A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele olhar marcante, aquele sorriso É tudo que eu realmente preciso Ela tem algo que mexe com o meu coração Não quero te perder agora Não vou te deixar ir embora Quer saber se o meu amor é pra valer Eu não sei Eu não sei Fiquei por perto e tudo pode acontecer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Aquele olhar marcante Aquele sorriso É tudo que eu realmente preciso Ela tem algo que mexe com o meu coração Ela tem algo que mexe com o meu coração Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.